Eu vou ganhar muito dinheiro no YouTube com esse vídeo. Eu vou ganhar muito dinheiro no YouTube. Ele vai fazer um dueto com Mau Mau no Starbake, vai fazer. A música é linda. Bravo, bravo! Tô vendo Charles Aznavour, tô vendo aqui agora sim, igualzinho. É ele, é ele, é mesmo a pessoa. De reval, Charles Aznavour. Eu não existerei. Eu não existerei. Eu morrer para salvar dentro do Porto. Eu não existerei. Nunca mais serei verdadeiro. Esse doresiste, Pai. Eu morrer para dentro do Porto. Eu creio que conseguirei encontrar-me. O segredo da vida é o porquê, simplesmente por te criar, e por te olhar, e por te entender. O segredo da vida é o porquê, simplesmente por te olhar, e por te olhar, e por te olhar, e por te entender. O segredo da vida, o porquê, é simplesmente por te criar, e por te olhar. Bravo! Esse é o cara! O primeiro lugar na tour! Esse é o cara! Esse é o cara! Tá pequeno, tá pequeno! Esse é o cara! Mas é lindo, né? Isso aqui é muito lindo! É lindo essa letra, né?